Olá, Nova Santa Rosa, Paraná. Aqui, Pelotas, Rio Grande do Sul, eu sou Vilnei Roberto Varzim e venho aqui para fazer um convite muito especial. Eu estarei aí no final de semana de 24, 25 e 26 de junho, sexta, sábado e domingo, para grandes momentos. Eu quero te convidar de uma forma muito especial. Anota aí, no dia 24, sexta-feira, 19h30, o encontro para casais. Um encontro especial sobre o tema casar é uma festa. Manter o casamento é uma arte. Dia 25, sábado, às 14h, na Comunidade Santa Rita, um encontro aberto a todas as pessoas interessadas. O tema será Dores da Alma e Dores do Corpo. Como lidar? E ainda no sábado, dia 25, às 19h30, na Comunidade Nova Santa Rosa, um outro encontro aberto a todos os interessados. O tema E Quando Nem Tudo Dá Certo. E no domingo, dia 26, às 9h da manhã, na Comunidade Cristal, um outro encontro, vamos conversar sobre Dores do Corpo e Dores da Alma, como lidar. E no domingo à noite, 19h30, na Comunidade Nova Santa Rosa, o último encontro, o tema E Quando Nem Tudo Dá Certo. Serão importantes momentos para olharmos para o fundo da nossa alma, para rever coisas pessoais, para rever coisas familiares, para sairmos de lá encantados, apaixonados pela vida, com uma disposição enorme de viver melhor. Quero te encontrar dia 24, 25 e 26. Anota aí. Quero te ver. Quero te ver. Legenda Adriana Zanotto